É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Num trabalho bosta, porque foi feito com um amiguinho ali que não tem necessariamente pra... O exemplo de buraco de rua. Todo mundo sabe, todo mundo já furou um pneu, se ferrou num buraco de rua. Eu quebrei meu... Aqui em São Paulo eu tive um problema que quebrou meu carro e eu gastei mais de mil reais pra arrumar. É isso. Qual que é a questão? Buraco de rua, você deveria ter lá a empresa que vai lá e tapa aquilo por serviço. Eles montaram um esquema que a empresa recebe pela quantidade de material que ela usa. Então o que as empresas fazem? Vocês já devem ter visto isso, todo mundo já deve ter visto. Tem um buraquinho desse tamanho. Ela vai lá, chega com uma britadeira lá, faz um buraco desse tamanho pra usar mais material e receber mais pra tapar o buraco. E não tem nenhum interesse que aquilo seja definitivo. Porque se der buraco de novo, ela vai receber mais de novo. E o material disso, a qualidade do material é por lei definida que sim? Ou ele pode usar a qualidade que quiser? Até tem uma definição por lei, mas a fiscalização é zero. Então na prática não funciona. Então você tem desde o esquema de tapar buraco de asfalto, até o esquema da empresa de coleta de lixo, empresa de ônibus. É uma máfia total. Como é que arruma isso? Como é que arruma esse tipo de problema do ônibus? É, empresa de ônibus. Vamos lá. Começar é não ter rabo preso com a meia dúzia de empresário que manda no ônibus na cidade de São Paulo há 200 anos. No Rio também tem o esquema assim. Mesmo esquema. No Rio é o Barata, que foi preso e tal. Aqui tem o Ruas, que é um dos grandes empresários, tem outros. Qual que é a dessa turma? Eles ganham as licitações das concessões das linhas. Então eles é que fazem o serviço. A planilha deles é uma caixa preta. Eles apresentam para a prefeitura que o custo é tal. Aí o custo hoje do sistema de transporte de ônibus em São Paulo é R$ 9 bilhões por ano. Desses R$ 9 bilhões, R$ 5 bilhões mais ou menos é o que a gente paga com passagem. E R$ 4 bilhões a prefeitura dá a mais para as empresas para cobrir em tese o rombo. Só que quem faz a planilha para dizer que é R$ 9 bilhões? As próprias empresas que vão receber. Então começa por aí. A gente nem sabe qual é o custo real do transporte. Não tem auditoria. Não tem auditoria. Uma CPI que a Câmara Municipal fez, acho que foi logo depois de 2013, das manifestações pela tarifa zero e tal, mostrou só um dos esquemas dos caras, que era planilhar. Vai ter R$ 2,15 e vai sair o ônibus do Campo Olimpo para a Praça da República. O outro vai sair R$ 2,25 e o outro vai sair R$ 2,50. Aí só saiu de R$ 2,15 e o de R$ 2,50. Então em viagens que estavam planejadas e que não eram feitas, as empresas ganham R$ 1 milhão por dia. Caralho! R$ 360 milhões por ano. Só aí. Isso uma CPI mostrou. Então tem um monte de esqueminha desse que ganha o empresário milionário que está ali no contrato público e ganha o gestor que faz vista grossa para isso, que leva a sua cota à parte. Um exemplo de que dá para ser diferente, de que isso é uma merda, então não tem o que fazer. Luísa Erundina. Na minha opinião, foi há muito tempo, eu era muito moleque, conheço por ter lido, por ter visto, por ter conversado com gente que viveu. Mas foi a melhor prefeita que São Paulo teve. Minha mãe fala bem dela, muito bem, inclusive. Pô, minha mãe também. Mas o fato é que a Luísa, o orçamento de São Paulo era 10 vezes menor naquela época. Ela foi a prefeita que fez mais casa até hoje. Ela fez 100 mil casas. Ela fez no governo dela, com um orçamento 10 vezes menor, 6 hospitais municipais. Em 400 anos de São Paulo, antes de 1988, foi quando ela entrou, existiam 7 hospitais municipais. Em 4 ela fez mais 6. Caraca! Ela dobrou quase. O Bruno Covas está se gabando agora de ter terminado 2, que não foi ele que começou. E hoje o orçamento da prefeitura é muito maior do que era naquela época. O que a Luísa fez, cara? Ela falou, aqui acabou. Não tem esquema nessa prefeitura. Ela foi ameaçada. As empresas de lixo, quando ela rompeu o contrato com a empresa que tinha esquemão, as empresas de lixo ameaçaram, falaram, nós não vamos fazer coleta em São Paulo. Ela teve que montar um sistema alternativo, contratar caminhão para fazer coleta, porque os caras fizeram greve, porque aí fala, um monte de lixo coberto, vão derrubar essa mulher. Ela não dura uma semana. Imagina a cidade coberta de lixo? Vão falar, tira essa prefeita. Fizeram isso. Ela teve... Foi uma batalha para romper com os esquemas. Aí, depois que ela saiu, entrou quem? Maluf. E aí, fudeu. Maluf é famoso. Retomou tudo de volta.